Agora vem cá, o segundo caso, esse segundo caso, segunda história aqui, gente, essa é de amargar. Esse caso inusitado de hoje, esse segundo que nós vamos relatar, é a história de um padre. O que que tem? O que que tem por detrás disso? Um padre assaltante! O que? Sim! Você acredita nisso? Ele é padre de verdade. Mas gostava de meter bronca na região onde morava, lá no Rio Grande do Sulte. Dá uma olhadinha nesse padre desviado. Mas que bate! Chegava, puxava a arma e cometia o crime. Põe na tela. Repare nessas imagens. O cliente chega no caixa do supermercado, entrega o produto para a funcionária e depois pega o dinheiro na carteira para pagar. Assim que a mulher confirma o pagamento, o homem saca a arma e anuncia o assalto. Ela então pega todo o dinheiro que estava na gaveta e entrega para o assaltante, que antes de sair, ainda pega a sacola com o produto que ele queria. Pelas características do assaltante, a polícia acredita que foi ele também quem roubou um outro supermercado e uma farmácia. Além de descreverem o assaltante, os comerciantes ainda disseram para a polícia qual era o carro que o criminoso estava usando. Os policiais então começaram a procurar pelo veículo e o encontraram parado em uma rua da cidade. Quando fizeram a abordagem, os policiais perceberam que o motorista estava com as mesmas roupas e o boné vermelho que o assaltante usava durante os crimes e que aparecem nas imagens. Além disso, ainda acharam uma arma falsa na cintura dele. Com todas essas evidências, além do dinheiro e das mercadorias em uma mochila, o homem foi preso em flagrante. E aí, quando os policiais pediram os documentos dele, descobriram que se tratava de um padre. Segundo a polícia, o homem de 28 anos exerce a função religiosa em uma igreja de Tapejara, também no norte do estado, e que o carro usado por ele nos assaltos pertence à diocese de Passo Fundo. Agora, a polícia tenta descobrir o que levou o padre a cometer esses assaltos.